Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Juliano Tariati. Show de bola! Se você não é inscrito, não perca tempo, se inscreva, ative o sininho aí e ajude a compartilhar. Show de bola! Vamos levar o máximo de esportes e conhecimentos na área para o máximo de pessoas possíveis. Hoje já são 610 inscritos, muito obrigado por vocês estarem inscritos aqui no canal. É um número bastante significativo, mas podemos aumentar. Se você é inscrito, divulgue nos seus canais de WhatsApp, ajude a propagar. Se você está conhecendo o canal agora, veja aí as entrevistas na playlist Professor Entrevista, vê os vídeos mais variados, mais esportes, diferenciados possíveis, beleza? Agora eu vou falar aqui de uma série que eu assisti, que eu gostei demais, que é a Playbook. Uma série da Netflix, aqui não ganha nada para fazer, não ganha um real para fazer vídeo nenhum, aliás. Mas assim, tem que falar onde está passando essa série, então se você tem Netflix, assista o Playbook. É uma série que conta as regras de um treinador, são 5 episódios apenas, com 5 treinadores diferentes. Dois de futebol, dois de basquete e um de tênis. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês de cada episódio, eu não vou dar spoilers aqui, eu não vou estar falando sobre os episódios em si, mas eu vou estar estimulando, explicando a vocês e estimulando a assistirem. Se vocês quiserem assistir, fica aí a minha indicação. É um vídeo mais indicação mesmo, tá? O primeiro episódio é com o Doc Rivers, que aqui se passa, ele é ali, ainda é técnico do Los Angeles Clippers, lembrando que eu estou fazendo esse vídeo em outubro de 2020, mas ele já foi eliminado, o Lakers campeão, tem até inúmeros vídeos aí, inclusive com o Kadum também, grande jogador da seleção brasileira dos anos 70, 80 e 90. E a gente fala bastante de NBA, mas é que ele, o Doc Rivers, conta a história que ele passou no Los Angeles Clippers, sobre racismo, como ele enfrentou e como a mãe dele ajudou a enfrentar o racismo e como ele lidou com o caso de racismo que teve com o ex-presidente do Los Angeles Clippers, que é um caso bastante conhecido, que pode ser até, se você quiser, deixa aí nos comentários um tema de vídeo mais para frente. E também conta a história dele no Boston Celtics, o único título até então de eu fazer esse vídeo aqui, do Doc Rivers enquanto treinador da NBA. Um super vídeo, aí ele fala do Ubuntu, que é uma maneira de se viver, que aí também é um vídeo que eu tenho que fazer aqui, mas eu preciso de pessoas que conheçam mais e possam falar melhor a respeito, é incrível. O segundo episódio, com a Jim Ellis, é ex-treinador da seleção americana de futebol, tá? E bicampeão mundial, tá? Com a seleção americana. E mostra a relação dela com as jogadoras, e se no Doc Rivers tem o lance do racismo, aqui é outro tipo de situação, ela é homossexual e ela tem que tratar isso com as atletas e dentro da universidade que ela trabalhava e quebrar esse tabu, ela tinha muito medo disso, como seria. E isso é contado, e também é contado como ela muda as jogadoras e como ela estabelece uma nova maneira de jogar na seleção americana ali de futebol, tá? O episódio 3 é com José Mourinho, isso é um episódio à parte que eu deveria falar um pouco mais. E o José Mourinho aqui é um episódio que mostra ele muito no Chelsea, mas também na Inter de Milão e no Porto. Mostra a passagem dele por esse e como ele enxerga e o que direcionou ele a essas conquistas. Aí vocês vão ter uma surpresa assistindo o vídeo e eu também vou fazer um vídeo falando especificamente desse episódio aí. O quarto episódio é com o Patrick Maratoglu, que é o técnico da Serena Willis, um dos maiores técnicos de tênis do mundo. Mostra ele lá na academia. E aqui a situação é outra. A situação é como ele vence a timidez dele e ele leva isso como uma característica para trabalhar os jogadores no fato de conhecê-los melhor. Porque como ele é bem mais introspectivo enquanto jovem, ele acredita que ele conseguiu ver muito mais, analisar e acionar os botões certos para poder direcionar os seus jogadores. E aí aqui tem muito o lance da personalidade forte que ele tem também e a relação dos tenistas. Por que que às vezes um tenista entrega o jogo ou não? É demais também esse episódio. E o quinto episódio é a Kandan Steylen, que é uma técnica da Carolina do Sul de basquetebol feminino. E como ela revoluciona o sistema de basquete ali, o projeto de basquete dentro da Carolina do Sul. Como é ali uma universidade notadamente muito mais voltada ao futebol americano, ela consegue fazer com que as pessoas no basquetebol feminino interajam também. Então, playbook na Netflix. Curtam, compartilhem e divulguem. Outra, se vocês assistirem, vocês vão gostar. Deixa aí nos comentários se você assistiu já essa série ou se vai assistir. Qual dos episódios você gostou mais, qual você gostou menos e por quê. Beleza? É difícil falar qual é o meu preferido aqui. Todos são muito bons mesmo. Ah, muito difícil, muito difícil. Eu não vou dar palpite. Gente, beijos e abraços. Valeu. Tchau. 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 Tchau.